Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O programa desta noite começa a tratar, a abrir as conversas, os diálogos, enfim, as entrevistas que movimentam e movimentarão intensamente o período pré-eleitoral com a sua culminância em outubro do ano que vem. As movimentações já começam, os acordos da mesma forma, os entendimentos, as articulações já começam a ser observadas nas principais conversas e nas principais instituições em Nova Friburgo. Este movimento, evidente que atrai muita atenção e interesse de toda a comunidade friburguense, que precisa estar atenta a essas movimentações, a essas pretensões e aos projetos que são lançados pelos diversos partidos políticos. É preciso que o cidadão friburguense entenda cada vez mais a importância do seu voto, a possibilidade de transformar pelo voto, sobre o qual não cabe liminar, não cabe contestação, não cabe recurso. O seu voto é absolutamente definitivo e dele depende, evidentemente, o futuro da nossa cidade. Por isso, insistimos nesta importância, voto não tem preço, voto tem consequência. É preciso que você tenha as melhores informações, que você saiba quais são os novos personagens que estão surgindo, que você tenha conhecimento das propostas partidárias, das futuras coligações, enfim. Temos aí uma pauta absolutamente interessante para os veículos de comunicação que tiverem a percepção de adotá-la na sua programação. E o programa Cidade Real, desta forma, começa esta conversa, começa esse entendimento, começa este período, até porque, até o final do próximo mês, as filiações partidárias deverão, obrigatoriamente, ter que ter acontecido. E aí, teremos o desenho, teremos o cenário local daquelas peças que estarão vinculadas aos seus respectivos partidos e como este cenário pode ser montado. Temos a oportunidade, nesta ocasião, de receber um ilustre e importante deputado federal, presidente regional do Partido Solidariedade, que esteve, há pouco, nesta noite, em evento do partido, em reunião do partido, na Câmara Municipal. E aí, evidente que, contando com alguma credibilidade e interferência de amigos e parceiros do programa Cidade Real, pudemos trazê-lo aqui para, justamente, conversarmos sobre essa movimentação, não só a nível local, como também avaliarmos o cenário político federal. Ontem, observamos manifestações acontecendo pelo país afora, justamente dando conta, eu diria, de uma reação da população contra o atual quadro, quanto o atual momento, quanto a atual administração, que tem, realmente, causado sérios danos à população brasileira. Faremos esta análise aqui, de maneira, assim, bastante específica, bastante pontual, até porque quem estará conosco tem estas informações, por estar sempre presente na Câmara dos Deputados, com grande mobilidade, com grande facilidade, com grande circulação nos meios políticos. E, desta forma, você, certamente, terá informações aqui privilegiadas sobre o que está acontecendo em Brasília e o que passa a acontecer em Nova Friburgo, especificamente, relativamente ao Partido Solidariedade, cujo presidente local, vereador Cristiano Guenim, também nos permitiu que o deputado federal comparecesse, através, também, de um esforço conjunto. Ele, que coordenou os trabalhos na Câmara Municipal, foi muito atento ao cumprimento do horário, e, desde já, agradecemos a sua parceria, o seu comprometimento, a sua solidariedade, para ser repetitivo, na agenda combinada, de maneira que o deputado pudesse estar aqui, ao vivo, nesta edição de segunda-feira. Deputado Áureo Lídio, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A TV Zoom se sente honrada com a sua presença, com o seu esforço, com o seu comprometimento, em cumprir, ainda, no final desta noite de segunda-feira, a sua programação, vindo aqui conversar conosco sobre várias questões que teremos oportunidade de desenvolver durante o programa. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente teve a oportunidade de estar na cidade para um evento importante para o nosso partido, então, fico muito feliz de ter esse espaço aberto aqui para falar para Nova Fiburgo, para todos os telespectadores. Temos que cumprimentar também o nosso companheiro Ricardo Coringa Lengruber, que, nesta ocasião, está aqui como presidente do Conselho de Desenvolvimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo. Você que sempre agrega muito conteúdo quando participa das nossas edições. Duri, muito obrigado, novamente, pelo convite. Cumprimentar o Áureo. Nós o convidamos para estar aqui. O Áureo é um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, uma pessoa que tem um mandato importante, não apenas de representação do Estado na Câmara dos Deputados, mas, acima de tudo, com propostas, com ações. É um conhecido pessoal de algum tempo, por conta de amigos em comum, por conta de instituições nas quais convivemos também em comum. Eu me sinto muito feliz de estar de volta ao seu programa, presencialmente. Sem dúvida. E, junto com o Áureo, para a gente conversar um pouco sobre política, sobre desenvolvimento e, acima de tudo, sobre Nova Friburgo. Muito obrigado. Estamos juntos, amigo. Deputado, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer sua trajetória política, como começa, qual a história política, até o momento, do deputado federal Áureo? Primeiro, na vida tem sempre, antes de entrar na política, você tem sonhos. Eu tive a oportunidade, eu sou morador da Baixada Fluminense, da cidade de Duque de Caxias, da cidade, hoje, polo da Baixada Fluminense, e ali tive a oportunidade de crescer, tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de ser vendador ambulante numa cidade grande do Estado do Rio de Janeiro, e comecei a desenvolver sonhos. E aí foi minha entrada na vida pública. Eu entrei na vida pública com 31 anos de idade. Foi, em 2010, a minha primeira eleição. Eu disputei a minha primeira eleição para deputado federal. Foi uma escolha que, naquele momento, quase impossível, você começar na vida pública pela eleição de deputado. Sem dúvida. Mas foi um momento também de uma revolta da população, de um cenário que já estava dando um basta do que a gente está vendo hoje. E aí eu fui candidato pela primeira vez, eu fui candidato a deputado federal, por um partido pequeno, e tive a oportunidade de ser eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, com 29 mil votos e nove. Foi um momento especial, a gente ocupou de 2011 a 2015, esse primeiro mandato, momento que o Brasil desenvolveu, cresceu, mas não como tinha crescido nos anos anteriores, e ali a gente trabalhou muito. E tivemos a oportunidade de fundar, de criar um novo movimento. Movimento que defende o trabalhador, movimento ali que é uma proposta, bandeiras diferentes, de lutar pelo trabalhador brasileiro, está sendo esquecido no nosso país. E ali criamos o Solidariedade. Eu sou um dos fundadores de um partido que nasce, veio muito forte de oposição, desde a nossa criação, a gente é um partido com posições fortes, e fui reeleito em 2014, com 58 mil 117 votos, tendo a oportunidade de ter, em todas as cidades do Rio de Janeiro, uma votação para contribuir para a nossa chegada de novo à Câmara dos Deputados. Dobrando, portanto, a votação da primeira eleição. Dobrando que foi, para qualquer servidor do país, qualquer um que serve na política, é um momento especial, porque o dobro de votos também dobra a responsabilidade, mas é o reconhecimento de um trabalho prestado, o reconhecimento de um desafio, de ser um deputado de primeiro mandato, de ter sido candidato sem nenhuma experiência parlamentar, de chegar à Câmara dos Deputados aprendendo e desenvolvendo. Porque a gente pulou etapas de vereador, deputado estadual, e chegamos já ali, no cenário nacional, onde tivemos que aprender, desenvolver, mostrar à população brasileira que a gente estava preparado para encarar um novo desafio, e tivemos ali uma votação expressiva, onde eu fico muito feliz e trabalho com muita garra para entregar à população, à seia da população, no nosso país. E, historicamente, o partido, muito novo, muito recente, deve ter cerca de um pouco mais de dois anos, talvez? Um ano e pouco. Um ano e pouco. Nem dois ainda completados. Qual é a origem? Qual é a proposta do partido? A proposta do solidariedade, ela já fala pelo nome. A gente não tem, assim, partido solidariedade, é o solidariedade. Eu acho que isso é muito forte. E eu acho que Nova Friburgo tem isso muito na vocação. Conhece essa história do povo brasileiro, conhece essa história de ser brasileiro. E o brasileiro é a solidária. Sem dúvida. E essa cidade pode falar muito bem, Nova Friburgo, Terezópolis, com todas as tragédias que aconteceu, a participação do povo, a participação do brasileiro. Quando eu logo ganhei a eleição, em 2010, a gente teve logo um desastre no estado do Rio de Janeiro. E ali não foi o governo que fez diferença, ali foi o povo que fez diferença. Foi uma ação da população, as pessoas se dirigiam à igreja, se dirigiam à instituição, e mandar água, e mandar roupa, e participar, e vir voluntários. Então, esse partido nasce primeiro com essa vocação do brasileiro, de poder fazer pelo país. Nosso partido tem uma bandeira muito forte, que é a bandeira de defender o trabalhador, que está esquecido. É inadmissível a pessoa ter o seu fundo de garantia recolhido, e você não ter a correção pela inflação. O que o brasileiro hoje utiliza o fundo de garantia? Ele tem esse valor retido, porque não é por escolha dele, é porque o governo retém o fundo de garantia. Se ele pudesse gastar com qualquer outra coisa, ele gastaria, mas está retido o fundo de garantia. E ele começa a sonhar, a partir do momento que ele tem um trabalho de carteira assinada, a comprar uma casa própria. O trabalhador se dedica, ele tem o sonho no nosso país, de comprar a casa própria. E esse fundo serve para você dar entrada na casa própria. Só que ele não é corrigido pela inflação. Então, cada ano que passa, o seu dinheiro diminui. O que você tem retido não aumenta. O Solidariedade tem uma bandeira clara, que esse fundo seja corrigido pela inflação, para você ficar mais perto do seu sonho, para você ficar mais perto de conquistar a casa própria. O Solidariedade tem uma bandeira clara hoje no país, que é o fim do fator previdenciário, que foi até votado pela Câmara dos Deputados, uma proposta em conjunto com Solidariedade. Foi votado no Senado e foi aprovado também no Senado, mas a presidenta Dilma votou. Para corrigir esse absurdo que é feito, que as pessoas se aposentando e tendo perda de 40% do seu rendimento. No momento que ele mais precisa de recurso, no momento que ele mais precisa de receber o seu dinheiro, porque ele vai gastar com saúde, porque ele vai comprar o remédio, porque ele vai ajudar um neto, porque ele já produziu muito por esse país, ele tem 40% na hora da aposentadoria. Então, o Solidariedade tem uma bandeira ali importantíssima, que é o fim do fator previdenciário. O Solidariedade tem lutas no Brasil que sempre está ao lado do trabalhador brasileiro. Defender quem produz, não esquecendo o setor produtivo, as pequenas empresas, as indústrias, gerando emprego, gerando renda, mas se colocando como partido que defenda quem produz nesse país, quem gera riqueza e quem luta pelo Brasil melhor. Temos uma pauta que estamos discutindo muito, que é a pauta da educação. Não se tem como construir um país se não tiver investimento na educação. Não tem como você construir um país forte, e o lema do país, do governo, é pátria educadora. Exato. E teve uma proposta do governo, e não foi uma proposta do Solidariedade, foi uma proposta do governo atual, de construção de 6 mil creches, levando a educação infantil, levando a oportunidade de a mamãe colocar o seu filho para buscar o aumento de renda. Essa creche não foi entregue à população. E a população não conseguiu ter acesso à educação infantil. A população não tem acesso à educação superior. As universidades estão sucateadas. As universidades no Brasil não dão acesso, hoje é o jovem, não faz o jovem sonhar em cursar uma universidade pública. E o Solidariedade tem essa pauta muito clara. Então, a gente é um partido que defende o trabalhador, que está contra tudo o que está acontecendo, que temos uma posição clara desde o primeiro dia de criação, desde o momento eleitoral, e continuamos com as nossas convicções e com a nossa posição hoje sobre o governo federal. E nós vamos estender essa sua análise. Eu acho que é melhor termos também a sua participação. Ele vai assinar uma palhinha aqui. Professor, é nessa linha que o deputado Auro colocou, da sua participação dele no meio político, já pleiteando um cargo de destaque no cenário nacional e tendo êxito e dobrando a sua votação, o que, na realidade, atesta o sucesso do mandato dele, se colocando como uma pessoa interessada nessas questões em defesa da população. É possível ainda se acreditar na política como meio de transformação? É possível ainda entendermos que pessoas de bem e do bem podem fazer parte desse instrumento de transformação? Olha, Zuri, eu sinceramente acredito no seguinte. Basta a gente acessar uma rede social, basta a gente assistir televisão. Nós aqui no seu programa já tivemos oportunidade de falar sobre esse assunto algumas vezes. As pessoas, deputado, o senhor sabe bem disso, estão muito cansadas do jeito que se faz política no Brasil. E aí eu quero só abrir um parênteses, Zuri, logo de início, para dizer o seguinte. As últimas eleições mostraram que muitos filhos de políticos, netos de políticos, apadrinhados de políticos, antigos, gente com muita história na política, influência, influência econômica, influência nos meios de comunicação, influência por aquele jeito, especialmente no Nordeste do Brasil, no Norte, aquele coronelismo, aquela coisa toda, fizeram filhos, netos, apadrinhados. Eu, quando olho e ouço o Áureo contando a história dele, a gente acende uma luz de esperança para perceber, assim, não, alguém que está fora desse eixo, alguém que não tem um pai na política e que vem de uma situação desfavorável, porque vem da Baixada Fluminense, que todo mundo olha e diz assim, ora bolas, não tem muita expectativa, não é? Que vem de uma situação familiar, de trabalho, que não é muito favorável e se elege, se reelege com um aumento expressivo na sua votação, eu acho, Zuri, que nos ajuda a responder. Se, por um lado, a nossa população, nós, estamos cansados de um determinado tipo de política, em Friburgo, a gente tem 130, 140 mil eleitores. Como se vota nessa cidade, né? 50 mil pessoas, eleitores, ou não compareceram, ou votaram em branco, ou votaram nulo. O que mostra que há um cansaço. Mas, por outro lado, na hora de escolher, nem todas as escolhas são muito bem feitas, mas há luzes, há uma luz de esperança no final, não. Há nomes novos que estão sendo colocados à prova. Em alguns a gente se decepciona, em outros a gente aprova e, de certa forma, apoia. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente considerar. O outro ponto, Zuri, é o seguinte. As pessoas, às vezes, entendem que política é só aquilo que o partido político faz, é só aquilo que a Câmara dos Deputados faz, a Câmara de Vereadores, o Prefeito faz. Isso é política partidária. Isso é política profissional, digamos assim. Agora, política é a vida das pessoas como um todo. Quando você vai lá no comércio, você pechincha o preço. Quando você deixa de andar de ônibus e compra uma motocicleta porque fica mais em conta. Quando você escolhe um emprego com carteira assinada ou opta por uma ocupação informal. Tudo isso é política. A escola que você escolhe para o seu filho estudar, o tipo de plano de saúde que você pode ou não pode ter acesso, tudo isso é política. E aí, Zuri, eu não quero me delongar, mas apenas para dizer o seguinte. Não há, não há como viver sem essa dimensão política. O Aristóteles, aquele filósofo antigo lá da Grécia, ele dizia o homem é um animal político. Nós somos políticos por natureza. E aí eu respondo a tua pergunta dizendo o seguinte. Se a gente se cansar, se a gente desistir da política, continuarão na política quem não é bom. Continuará na política quem não sabe fazer aquilo que de fato é melhor para a população, aquilo que é melhor para a vida das pessoas. Então, eu não sei se isso é ingenuidade, eu não sei se isso é romantismo, utopia, mas eu acredito que é possível, sim, a gente esperar coisas novas, coisas boas, uma expectativa cheia de esperança com relação à política, sim. Porque, se não for assim, Zuri, a gente está perdido de vez. Sem dúvida. Deputado, nesta linha da política partidária, como o partido está acompanhando o atual cenário nacional? Em que a sociedade civil organizada ou desorganizada, em conjunto ou individualmente, tem se manifestado contra a atual conjuntura? Basta dizer que ontem observamos aí manifestações em todos os estados da federação contra o atual presidente da República, Dilma Rousseff, e o seu grupo, e quem permitiu a sua chegada ao poder, especialmente o ex-presidente Lula, enfim, pedidos de impeachment, de saída do governo. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o governo da presidente Dilma Rousseff pode ser legal, mas não é legítimo. Ele se manifestou, sim, nas redes sociais. Qual é a leitura que o deputado e o partido fazem desse momento? Primeiro, existe um cansaço. da população brasileira com esse ciclo que está hoje. Na realidade, a população se sentiu enganada. Se sentiu enganada? A população se sentiu traída, porque tudo o que foi falado na eleição, tudo o que foi dialogado com cada cidadão brasileiro, foi feito diferente. A gente viveu um momento que não aumentaria a conta de luz. Pelo contrário, a conta de luz iria abaixar. E acaba a eleição, a gente tem um aumento de mais de 50%. Que impacta diretamente na vida das pessoas. Sem dúvida. No cara que teve ali a oportunidade de chegar em casa, chamar os filhos e falar, agora estamos colocando um ar-condicionado, estamos trocando a geladeira, e esse cara não consegue pagar a conta para manter o ar-condicionado do conforto que ele deu aos filhos. Teve oportunidade ali daquele pobre mudar de vida, chegar até a classe média, que comprou um carro, a prestação. E hoje ele não consegue pagar a prestação, porque o dinheiro mudou, porque ele tem que pagar a conta do ar-condicionado, porque ele tem que fazer compra. Consegue colocar gasolina no carro. E não consegue pagar gasolina. Uma coisa muito clara hoje, a população brasileira, todos que estão nos assistindo, estão sofrendo com isso. não impacta só o Rio de Janeiro, ou só São Paulo, impacta o Brasil todo. É uma realidade. E quando você liga a televisão, quando você abre o jornal, quando você escuta o rádio, você escuta que o momento que a gente vive é porque existe uma corrupção tremenda no Brasil. O momento que hoje estamos vivendo é porque a maior empresa do Brasil, que era o orgulho de todos os brasileiros, que é a Preto Brás, passa pela maior roubalheira do país para atender interesses políticos. E isso causa nas pessoas, causa em cada brasileiro, um desconforto muito grande. Eu acho até que a manifestação foi muito pequena. Eu acho que a manifestação poderia ser maior. Mas o discrédito com a política brasileira é muito grande. E aí estavam as pessoas, eu tive a oportunidade de assistir, de participar, e tem uma senhora de 80 anos de idade, cadeirante, ali na manifestação, e eu me pergunto para mim, mas a senhora está... Não, a gente não pode perder esperança no Brasil. O Brasil tem jeito. O Brasil precisa acordar, o Brasil precisa mudar. E a população consciente está indo nas ruas e fala assim, olha, do jeito que está indo, não dá para continuar. A gente quer a mudança do Brasil. E o nosso partido entende isso com muita clareza, porque a gente pregou isso, e é um partido que tem uma militância muito forte de defesa do trabalhador. E a gente vê meio milhão de pessoas perdendo emprego de carteira assinada. Nós temos a oportunidade de ver no Comperge o que aconteceu com cada trabalhador brasileiro. Um crime. Um crime está acontecendo com as famílias brasileiras. Nós temos oportunidade de dialogar com essa classe, de entender o que está acontecendo. Hoje o Solidariedade tem a presidência da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Então estamos proporcionando vários debates. Essa comissão hoje tem o deputado Benjamin Maranhão, que é o presidente, eu ocupo a vice-presidência dessa comissão, onde está tendo várias audiências públicas discutindo essa tragédia que aconteceu na economia do Brasil, discutindo esse impacto da operação Lava Jato que está na 18ª fase no nosso país e o transtorno que está trazendo a todos os brasileiros. Nosso partido é claro nas posições. Entendemos que o momento econômico do Brasil é muito difícil. precisamos encontrar uma solução rápida para esse país voltar a crescer. As perspectivas dos indicadores futuros, como o PIB, são péssimas. A gente vai demorar alguns anos para retomar o crescimento pelo desastre que aconteceu na maior empresa do país. E o povo hoje sinaliza que, do jeito que está, não dá para ficar. E participa. O grande momento que a gente vive no Brasil é a participação popular. É a participação de quem quer ver esse Brasil crescer, quem quer ver esse Brasil sair desse cenário, para que a gente possa construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Por isso que o Solidariedade está atento em buscar novos políticos. Porque você não pode achar que a gente vai mudar o cenário com os mesmos políticos. Não dá para escrever uma nova história com os mesmos personagens. Tem que ser mudado esses personagens. Tem que descobrir novos talentos. Descobrir quem pode entregar uma gestão eficiente. Quem tem compromisso, porque um prefeito, um governador, um presidente, um executivo do nosso país, tem que ter o compromisso de gestão. Tem que saber fazer gestão. Tem que entregar o produto final. O que é o produto final de um político? É a qualidade de vida. É o bem-estar da população. E isso, você tem que ter pessoas preparadas, capacitadas, para que a gente possa ter um Brasil mais justo. Professor, nessa linha de um Brasil mais justo, o próprio deputado Aldo e também vocês se manifestaram alinhadamente, talvez na única ferramenta capaz de promover essa transformação, que é a educação, o conhecimento. Ambos se referiram a essa possibilidade na reunião do Partido Solidariedade, que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Mas me parece que os políticos não entendem dessa forma. Amigo, prometem investimentos, transformações, mudanças, e depois aquela pauta acaba com o término do período eleitoral, como também na saúde, segurança, mobilidade urbana, que a gente tanto tenta buscar alternativas aqui para Nova Friburgo. Enfim, essas questões, especialmente a educação, elas só tomam importância no período pré-eleitoral? Duri, eu me recordo de, pelo menos umas duas ou três vezes, a gente ter conversado sobre isso por ocasião de campanha eleitoral, por ocasião de quando eu estava atuando na Secretaria de Educação. Exatamente, Amigo. E eu me recordo perfeitamente da primeira vez que você me fez esse questionamento e eu disse para você o seguinte, olha, Zuri, eu acho que, em primeiro lugar, tem aquela velha explicação sobre a questão. Educação não é um bom negócio para se investir quando você deseja reproduzir as coisas como elas estão. Então, para se votar nas mesmas pessoas, para se reproduzir a mesma política, para continuar tudo da mesma forma que está, a melhor coisa que se tem a fazer é manter a educação sob controle, ou seja, com rédea muito curta e, obviamente, sem qualidade nenhuma. A gente precisa ser honesto, o Brasil fez avanços na educação. Trinta, quarenta anos atrás, nós tínhamos um percentual imenso de crianças, jovens, fora da escola. Esse percentual diminuiu muito. As crianças estão na escola, na sua maioria. Mas em que escola essas crianças estão, esses jovens estão? Então, a gente, eu milito no Conselho Municipal de Educação já há alguns anos e há uma frase, especialmente dos sindicatos, sindicatos professores, sindicatos dos profissionais de educação, que eu gosto muito de repetir que eles dizem o seguinte, não basta ter direito à educação, à matrícula escolar, é importante ter direito à aprendizagem, ao aprendizado propriamente dito. Então, é verdade, deputado, que a gente precisa de gestão, que a gente precisa de administração eficiente, profissional, profissional. Mas é verdade que, para isso acontecer, que haja pessoas certas nas pastas certas. Eu vou dar aqui um exemplo e não tem nada de pessoal nisso, por favor. A Secretaria de Saúde, ela não é cuidar do prédio do hospital, simplesmente, comprar equipamento para o hospital ou manter o almoxarifado, a farmácia do hospital, cheia com a medicação que precisa. É isso, sim, mas é mais do que isso. É qualidade no atendimento médico, é qualidade no atendimento da enfermagem, é um protocolo de saúde que seja mais eficiente, uma rotina de visita, etc., etc., que dê qualidade, especialmente, para o paciente que está ali deitado e que está sofrendo aquele momento específico e triste, delicado da vida dele. Ninguém vai para o hospital porque quer. A mesma coisa acontece com a educação. Não é cuidar do prédio, da escola, da merenda e do transporte, somem. É isso também, mas é mais do que isso. E aí eu acho que um exemplo, me permita, Aure, dar esse exemplo, eu tenho lido um pouco a respeito, é o exemplo da China com relação à educação. Olha que coisa curiosa. Eles perceberam, num determinado momento, que eles só conseguiriam sustentar o crescimento econômico chinês, que é vertiginoso, se eles investissem em educação. E fizeram, Zuri, uma coisa muito curiosa. Eles eliminaram todas as funções que eles consideraram periféricas para valorizar a figura do professor. Em alguns casos, onde não há professor, eles aceitam, inclusive, que cresça um pouquinho o tamanho de alunos na turma. Mas, em troca disso, um professor mais bem pago, com maior qualificação, e assim por diante. ou seja, a China quer tornar a profissão, professor, professora, uma boa profissão. Para que o jovem cresça e diga assim, eu quero ser professor, eu quero ganhar a minha vida, sustentar a minha família, sendo um profissional da educação. Isso não acontece no Brasil. Vai numa escola hoje e pergunta para a garotada, o que você quer ser quando crescer? Vai ter gente que vai dizer que quer ser jogador de futebol, que quer ser cantor de música popular, ator de novela, e vai dizer que quer ser ator, vai dizer que quer ser advogado, dentista, médico, mas pouquíssimos, eu diria que quase ninguém, vai dizer que quer ser professor. Isso é uma vergonha. Isso é falta de esperança completa. Um país, uma cidade que não se dedica à sua educação, ela não tem futuro. Deputado, estamos começando a encerrar esse primeiro bloco e temos uma visita ilustre aqui na emissora também, que tentaremos trazê-la aqui para a nossa conversa, entendeu? Vamos cuidar disso no intervalo. É possível termos, com o atual momento político, com a atual gestão da presidente Dilma, que na realidade é a gestão do PT já há de longo tempo, termos essa educação de qualidade que precisamos, não tão somente estrutural, mas não estrutural, ou seja, com investimentos na formação dos profissionais da educação? Eu acredito que o atual governo perdeu toda a credibilidade. Perdeu? O atual governo não consegue dialogar hoje com os movimentos do nosso país. o atual governo não tem como fazer uma proposta hoje para os professores, que tem um piso muito abaixo do que deveria receber. O atual governo não consegue dialogar com as universidades, que hoje encontra com sucateada, sem investimento. a gente torce para fazer o Brasil entrar no trilho. Claro que isso não vai ser fácil e não está sendo fácil no Brasil. Mas a gente acredita que o melhor caminho hoje em um país democrático como é o Brasil, graças a Deus a gente vive em um país democrático, onde o povo elege o seu representante, onde o povo manifesta e por isso que a gente tem tanta insatisfação. Por pior que seja a escolha. Por pior que seja a escolha, mas foi o povo que escolheu. Exatamente. A escolha é uma escolha popular. Democrática. Democrática. É melhor que não ter o direito de escolher. E o Brasil vive isso muito de uma forma muito clara. A gente ninguém aqui... As pessoas não são... E aí existe toda uma discussão falando que é golpe. Não é golpe tirar a presidência. Estão levando para outro. Não, não. Não tem isso. A coisa está muito clara. Existe uma insatisfação popular de quem com o seu voto deu oportunidade de continuidade e se sentiu, como eu falei na minha fala anterior, atraído, perdendo a esperança, vendo a sua conta de luz aumentar, vendo a vaga, a gente fala em educação, a gente não pode esquecer de um grande avanço que a gente teve no Brasil foi o Fies. A oportunidade de um crédito, sem dúvida, desse jovem cursar uma faculdade particular e chegar à universidade. por que a gente fala que a educação é o mecanismo de investimento para a mudança? Porque ela não está impactando uma pessoa. Uma menina que, eu vou citar o exemplo da menina porque a educação dá muito mais reflexo na menina do que no menino. Uma menina que recebe uma boa educação, que tem uma oportunidade de fazer um curso, está no colégio, ela vai impactar a geração. E ela vai impactar. Primeiro, uma menina que estuda muito, ela não engravida na adolescência. Ela que recebe conhecimento, que recebe informação, que tem um acesso à educação, a gravidez dela não é na adolescência. Segundo, essa menina quando tiver o filho, vai passar todo esse conhecimento na hora de educar e vai querer uma educação melhor para o filho. só que ela está saindo daquela linha dela, se ela for pobre, passando a oportunidade de entrar na classe média. Porque ela vai ter o acesso à educação, vai passar para o filho e vai começar a mudar a vida da sua família, que faz todo o diferencial. Se a gente tardar mais para entrar com a qualidade de educação, a gente vai continuar com o país pobre, sendo sustentado nos programas de divisão de renda do governo federal. eu tenho hora que acho que o governo não quer que as pessoas saiam dessa linha de pobreza. Porque não investe em educação. O FIES foi cortado. Diminuiram o acesso ao FIES. Um programa tão importante para o jovem chegar à universidade. As universidades, você não ocupa na universidade pública o filho do pobre. Quem está ali é o filho do rico, que teve melhor formação, que teve um acesso a um colégio melhor e na hora do vestibular acessa a vaga que era de direita do pobre. Então, se a gente não tiver um choque nessa parte de educação, um diálogo melhor, tratar o professor com mais respeito, valorizar o profissional da educação, valorizar e a menina poder voltar a sonhar em ser professora. A profissão da menina no passado era que ela queria ser professora. Exatamente. Ela queria passar o conhecimento, ela se espelhava na professora e brincava na adolescência de ser professora da aula. É verdade. Hoje você não vê, hoje ninguém sonha mais em ser professora, ninguém quer ser professora, ninguém quer ser um educador no país. Então, acho que a gente tem um desafio pela frente muito grande. Temos matérias que votamos na Câmara na diretora passada importantes como 75% do profissional investido na educação, 25% em saúde. E aí, um dia eu perguntei, mas cadê esse dinheiro? Exatamente. Esse dinheiro é para criar um fundo, é a resposta, mas se é fundo é para fazer um fundo, está fazendo fundo. Esse dinheiro não está sendo revertido para a melhoria da educação. Não está sendo planejado como nada no Brasil está sendo planejado. A gente está há poucos dias de receber um dos maiores eventos do planeta, que é a Olimpíadas. E falta planejamento. Falta investimento em segurança. Hoje, você tem um problema na segurança do Estado de Janeiro que as pessoas vão à rua e, por causa de um aparelho celular, que custa muito caro hoje os aparelhos de smartphone, e tem ali a sua vida ceifada. As pessoas perdem a vida por causa de um aparelho celular. Falta um planejamento de segurança pública. as pessoas levam facada na rua, pequenos roubos, e acham que a solução é você reduzir a imoralidade penal. Ah, mas isso aí é porque os jovens estão matando, por causa da impunidade. Não é isso. O cenário não é isso. Os jovens não estão tendo acesso à educação, não estão sonhando, não estão tendo esperança. O Brasil, esse modelo de governo que está implantado, não está tirando só acesso à educação, ele está tirando a esperança do povo brasileiro. E é isso que a gente não pode perder. É esse diálogo que a gente está fazendo com a sociedade brasileira, é esse diálogo que o Solidariedade está debatendo com o povo brasileiro, a gente está rodando esse país, está dialogando com todos os movimentos e mostrando. Temos um caminho. Esse caminho vai ser da mudança. A gente está falando de qual partido A, o partido B. Eu costumo falar que eu tenho um discurso hoje muito claro. As pessoas querem botar isso para partido. eu acho que o meu partido hoje é o partido da educação. A minha bandeira a defender é a educação. O meu lema é a educação. Porque tudo envolve a educação. Com a educação de qualidade, a gente constrói um país de qualidade. E a gente vai poder debater melhor a saúde, melhor a segurança pública. Vamos ter como ter entendimento com essa população. Se ele não tiver educação, a gente não consegue o diálogo. Sem dúvida. Zuri, só uma informação. Sim, acrescente. Eu estava pensando aqui enquanto o deputado estava comentando. Do orçamento do governo federal, nós gastamos em torno de 40% ou um pouco mais com pagamento de dívidas. Com juros para pagamento de dívidas. A dívida interna e a dívida externa. E nós gastamos nem, nós não gastamos nem 4% com educação. Observe, de 100, a gente gasta 40 com dívida e gasta 4 com educação. E o que é interessante é que está muito ruim, mas a gente caminha. Tem a merenda, tem o transporte, tem a universidade, tudo mais ou menos. Agora você imagina se ao invés de 4, a gente gastasse 8. Se ao invés de 8, a gente gastasse 10, eu arrisco dizer que a gente, não sei se resolveria, mas a gente melhoraria muito esse problema. É uma questão de prioridade. Sem dúvida. Amigo, você já... Já entendi a senha, o chapéu. Já entendeu a senha, né? Quando eu coloco a senha está na hora de a gente chamar os nossos reclames comerciais. Depois do intervalo, continuaremos essa conversa muito interessante, aproveitando a passagem do deputado federal Áureo, presidente regional do Partido Solidariedade, que esteve hoje na nossa cidade, participando de uma reunião do partido, uma reunião bastante concorrida, e que nos dá o privilégio, a oportunidade de estender esta estadia aqui em Nova Friburgo, debatendo as questões nacionais, as questões de interesse da população, as questões de utilidade pública. Até porque todas essas questões, que por vezes são definidas e decididas em Brasília, têm impacto depois em Nova Friburgo, e você sabe muito bem disso. O programa Cidade Real lhe oferece essa oportunidade de conversar, esclarecer determinadas questões com quem está participando de todo esse processo. Depois do intervalo, retornaremos estendendo ainda mais essas nossas reflexões. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Em 2015, por determinação da ANIEL, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classique é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Giga Link, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Festival da Ferramenta e do Jardim. Vermar, tudo em até 12 vezes. Tem brocas, furadeiras e escadas, cortadores, martelos, alicates e maletas. Na Vermar tem aparador, acessórios variados e ferramentas de todos os tipos. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Ferramenta e do Jardim. É na Vermar. Em 2015, por determinação da Aniel, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan. A confiança é o nosso segredo. Internet 20 mega mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui Giga Link Internet, TV e telefone Tudo em um só lugar Assine já 3512-2000 Festival da Ferramenta e do Jardim Vermar Tudo em até 12 vezes Tem brocas, furadeiras e escadas Cortadores, martelos alicates e maletas Na Vermar tem aparador acessórios variados e ferramentas de todos os tipos Com preço, prazo e entrega rapidinha É só chegar e conversar Festival da Ferramenta e do Jardim É na Vermar Em 2015 por determinação da Aniel as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia entre em contato com a Prefeitura A contribuição de iluminação pública CIV continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você A STAM Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da STAM Disponível no acabamento cromado Esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa Você encontra cadeados e fechaduras STAM em uma loja bem perto de você Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos STAM A confiança é o nosso segredo internet 20 mega mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas 89,90 você só encontra aqui Giga Link internet, tv e telefone tudo em um só lugar assine já 3512-2000 festival da ferramenta e do jardim vermar tudo em até 12 vezes tem brocas, furadeiras e escadas cortadores, martelos, alicates e maletas na vermar tem aparador acessórios variados e ferramentas de todos os tipos com preço, prazo e entrega rapidinha é só chegar e conversar festival da ferramenta e do jardim é na vermar a nova Friburgo eu gosto tem mais ferte tem mais arte tem bicicleta tem brincadeira de montão qual a nova Friburgo dos seus sonhos? aguarde em 2015 por determinação da ANIEL as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia entre em contato com a prefeitura a contribuição de iluminação pública CIP continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à prefeitura para a execução dos serviços a Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você a STAM fechaduras e cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos a fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da STAM disponível no acabamento cromado esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa você encontra cadeados e fechaduras STAM em uma loja bem perto de você acesse STAM.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos STAM a confiança é o nosso segredo internet 20 mega mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas 89,90 você só encontra aqui Giga Link internet, TV e telefone tudo em um só lugar assine já 3512-2000 programa Cidade Real credibilidade imparcialidade um toque de bom humor nas noites de segunda-feira desta vez tendo a oportunidade de entrevistar um ilustre deputado federal que certamente você ainda não teve oportunidade de conhecer com profundidade o seu trabalho deputado Áureo que é presidente regional do partido Solidariedade outros deputados normalmente estão aqui no programa Cidade Real especialmente aqueles de nossa cidade e aí me refiro ao deputado estadual Anderson Nogueira como também o deputado federal Glauber Braga que sempre nos privilegiam com as suas presenças mas desta vez aproveitando a oportunidade da ilustre visita convidamos e tivemos o nosso convite aceito com a presença do deputado aqui que traz outras informações traz um outro desenho acerca do cenário político nacional mas também temos o privilégio de receber nesta edição recém-chegado aqui de último momento o ilustre vereador professor Pierre Moraes seja também muito bem-vindo você que faz parte do partido Solidariedade Serra Fileiras no partido como os antigos diziam é um prazer tê-lo aqui amigo obrigado Júlio o prazer é meu imensamente ainda mais hoje numa noite tão importante sem dúvida para o partido ter a presença do deputado Alves isso aqui está parecendo uma convenção do partido poxa é uma alegria ter a presença do Alves aqui em Nova Friburgo que foi vitorioso na eleição do deputado federal um trabalho brilhante que ele realizou no primeiro mandato dele eu pude acompanhar testemunhar e certificar o trabalho do Alves e o Ricardo que é uma referência do setor educacional em nossa cidade foi indubitavelmente o secretário de educação de maior competência que eu pude averiguar pelo trabalho o secretário que entregou um relatório um relatório completo no final do seu período durante o secretário de educação então é uma honra Zorir estar aqui e debater política debater educação estou vendo que o programa está tendo toda uma toada educacional que é uma bandeira realmente necessária de ser trabalhada com seriedade e o Partido Solidariedade tem uma ligação muito forte com o trabalhador e tem uma consciência muito clara do papel de educação na construção do novo Brasil amigo eu sei que você pode defender uma tese nessa matéria entendeu estamos aqui diante de dois especialistas né que tem grande eloquência professor Ricardo Coringa Lengruber que sempre nos socorre também professor Pierre Moraes mas diante do que foi dito aqui também pelo deputado Aldo algo a destacar nesta questão da educação que não tenha sido dita olha só o processo do que a senhora eles tocaram bem tocaram a questão do professor a questão da qualidade do ensino o compromisso eu penso assim falta gerar um estímulo na educação a sociedade brasileira os pais as famílias tem que gerar um maior estímulo a educação eu como professor do estado tenho observado o que? os alunos estão desestimulados da educação vão para a escola muito mais de uma obrigação de estudar do que provavelmente um amor ao estudo mas exatamente por que? porque há uma referência negativa do processo educacional não há investimento não há seriedade vou te dar um exemplo o estado tem um programa de ensino médio inovador sabe quantas gramas indica da alimentação de um estudante do ensino médio? 30 gramas de arroz por alimentação são 63 centavos de investimento que o estado dá a um estudante de educação integral então isso é grave os países de primeiro mundo tem uma educação de 8 horas quando a gente começa a dar um passo começa pelo ensino médio e com uma infraestrutura muito aquém daquela necessária então há que se ter também um estímulo de sociedade de que educação vale a pena de valorizar a função do professor o senador Cristóvão Buarque é muito certeiro nisso nós temos que colocar o professor numa posição em que o estudante queira ser professor os melhores queiram ser professores e a gente não vê isso não então quando o Ricardo fala de um pagamento de dívida de 40% os juros da dívida e 4% da educação o senador Cristóvão fala em 6% já faz um processo de mudança imensa por gestão boa e isso os dois destacaram o Auro destacou muito a questão executiva passa pela gestão de uma gestão de qualidade comprometida com a qualidade de vida da sociedade são palavras do deputado que eu aqui repito então entenda educação é revolução a Coreia do Sul em 69 tinha renda per capita três vezes menor que a do brasileiro olha a Coreia do Sul hoje ela é terceira colocada no PISA no sistema internacional de educação pela CDE o Brasil tem aqui 43º colocado então não é possível que continuemos com um processo educacional tão desigual a educação no Brasil é o berço da desigualdade social muito bom por isso eu defendo uma ideia de uma educação de qualidade nacional carreira nacional professor federalizado e escolas de nível federalizado no país atual deputado nessa sua ilustre visita aliás antes que os os invejosos e ciumentos de plantão se manifestem o programa está aberto a participação também das outras agremiações políticas né bastando para tanto que tenhamos a presença de alguém que tenha representação como deputado áureo tem deputado federal e presidente regional do partido solidariedade então aquelas outras representações político partidárias que também quiserem comparecer ao programa cidade real entre em contato conosco entre em contato com a nossa produtora jornalista Isabela Estudos que hoje não está presente devido a compromissos particulares e evidentemente foi liberada porque hoje o programa você percebeu que tem um perfil diferente um perfil muito mais institucional muito mais sério hoje aqui tivemos um protocolo a ser seguido embora o deputado seja uma pessoa extremamente simples mas hoje o programa teve uma outra dinâmica inclusive os quadros que normalmente apresentamos nós suspendemos para privilegiar essencialmente o conteúdo então você que nos assiste nesse momento você autoridade constituída que participa de partidos políticos sinta-se à vontade entre em contato conosco obviamente que nós teremos que ajustar as agendas para ter essas representações aqui temos deputado Auro temos professor Ricardo Lengruber para ser assim bastante comedido eu que o alcunho de diversas formas e ele é o cara do bem um grande companheiro e dessa vez recém-chegado aqui o professor Pierre Moraes que também encerra fileiras no mesmo partido então para ficar bem claro bem bem nítido que não há aqui nenhuma intenção de promovermos uma convenção partidária via tv local por assinatura apenas aproveitamos o momento a coincidência e entendemos a importância de ter alguém desse naipe para tratarmos de questões nacionais especialmente voltadas à educação e por definição do próprio deputado é a principal motivação é a principal causa é o principal objetivo do partido solidariedade e aí deputado você esteve presente numa reunião do partido solidariedade há pouco em nossa cidade qual foi a sua percepção qual foi a sua leitura enfim qual é a movimentação do partido nesse momento o partido terá pré-candidato a prefeito nas próximas eleições a vereadores certamente tivemos lá cerca de 20 pré-candidatos além dos dois vereadores que são pertencentes ao partido vereador cristiano huguinin presidente local do solidariedade a quem agradecemos novamente o empenho e a colaboração para que o deputado viesse aqui como também um amigo parceiro grande professor Pierre Moraes qual é a sua avaliação ou quais são as pretensões do partido nesse momento ficou nítido ficou nítido acho que agora a gente conversou com vários pré-candidatos a vereador vários filiados do nosso partido e existe um ciclo na cidade a política hoje passa pela mudança as pessoas não estão pegando a referência do político as pessoas não estão procurando porque ele é filho de fulano de tal ou ele é pai de fulano de tal ou que ele já foi isso eu fui aquilo. As pessoas querem mudança. E mudança em todo sentido. Mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de atitude. Ele quer encontrar uma pessoa que realmente o represente. Que discuta coisas reais. Que não seja aquela porque se eu for eleito eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Descansou. As pessoas têm acesso hoje. Hoje você pega uma criança e ela usa o Google e descobre como é que funciona em outros países. O site Google é fantástico. Hoje você pega, e vamos citar exemplos aqui, de países que tiveram investimento em educação como Singapura. Mudou. E ela vai lá e consulta se é verdade ou se é mentira. Ela faz uma pesquisa. Faz uma busca ampliada. E o que acontece no cenário? O que a Solidariedade não enxerga em Friburgo mas enxerga em todo o país? Que a gente precisa ser diferente das outras agremiações partidárias. Eu acho que o nosso maior desafio para 2016 vai ser encontrar talentos. Vai ser a busca do tesouro que está ali escondido. E descobrir pessoas que realmente tenham compromisso com gestão. pessoas que realmente tenham compromisso com a administração. Pessoas que realmente estão preparadas para exercer o cargo público. Mais do que a vontade, mas que estão empenhadas a mudar a realidade que estamos vivendo hoje. Então, a busca da Solidariedade sempre vai ter a busca, em todas as cidades do Estado de Janeiro, de lançar a candidatura própria. Um partido para crescer tem que ser candidato próprio. Quando a gente recebe várias filiações, e a gente recebeu várias filiações ali, a gente começa a ver a possibilidade de ter uma candidatura própria em Nova Friburgo. que possa dialogar, que possa fazer o debate, que possa encontrar o caminho do crescimento, encontrar o caminho da educação, da saúde, que possa proporcionar à cidade o debate, a escolha. Porque o processo democrático tem que dar escolha ao eleitor. Você tem que ter nomes que o eleitor possa fazer a escolha. Então, a Solidariedade vai encontrar esse caminho. Eu fiquei muito feliz e fui muito claro ali. Eu falei, quando a gente recebe filiações como a do professor Ricardo Negrube, a gente vê que o nosso partido cresce. E cresce a possibilidade de ter um pré-candidato que possa dialogar com a gremiação partidária municipal a possibilidade de ter uma candidatura própria. Porque como é que a gente vai ter uma candidatura própria? Com pessoas que estão no quadro do partido filiado, que se colocam disponíveis para exercer a função de gestor de uma cidade. Eu não tenho dúvida que a gente tem belos nomes. Eu não tenho dúvida que o nome do professor Ricardo Negrube é um grande nome. E eu tenho uma base hoje. Se a gente não investir em educação, você vê o que acontece. Eu tenho algumas coisas que acontecem no Brasil muito complicadas. A gente, há poucos anos, um ou dois anos no máximo, a gente viu uma grande universidade do Brasil ser fechada. E todo mundo assistia isso. A Universidade de Gama Filho. Fechou. Uma universidade histórica. Qual o movimento que teve do governo federal para salvar essa universidade? Qual foi o movimento da gestão do governo federal para salvar a Gama Filho, que já formou milhares de pessoas? E a gente está assistindo isso, gestões, a gestão brasileira na educação, na saúde, sendo jogada de rala baixa. E a população está enxergando isso. As pessoas hoje têm informação, estão começando a ter o conhecimento. e vão começar a debater isso para que possam encontrar um caminho de mudança no Brasil. Então, eu estou muito feliz. Acho que hoje foi um dia especial, foi um dia marcante com a solidariedade aqui na cidade. Tivemos um evento bonito com a participação popular. Ali você tem ideia, a gente tinha ali uma pessoa se filiano que é o vendedor de amendoim da cidade. Isso é importantíssimo. É o diálogo com os vendedores, é o diálogo ambulante. A gente teve um enfermeiro, uma filiação do enfermeiro. Você não pode falar em saúde pública falando só em médico e esquecendo do enfermeiro. De um profissional sofrido hoje, porque tem uma jornada de trabalho absurda. A solidariedade tem uma luta da redução da jornada de trabalho na enfermagem para 30 horas. Para que a gente não possa ficar ligando a televisão, ver o enfermeiro cansado, aplica café, impaciente na veia. A gente não pode mais assistir isso. Então, tem que ter uma jornada, uma jornada de trabalho digna para o profissional de saúde. Tem que ter um salário, um piso de salário, digna para aquele profissional que hoje ali está cuidando de pessoas, que tem que ser um profissional que tenha atenção no atendimento, que seja um profissional que tem que humanizar esse atendimento de saúde. Então, acho que a gente recebeu várias filiações e começamos a encontrar a possibilidade de ter uma candidatura própria para a cidade, de ter uma candidatura que possa fazer o debate de segurança pública, de saúde pública, de mobilidade urbana na cidade, porque eu chegaria bem adiantado no compromisso. mas o trânsito de Nova Friburgo precisa de mudança. Tem que ter investimento em mobilidade urbana, tem que ter estudo. E para isso, tem que ter investimento em educação. Porque quando você tem investimento em educação, você vai proporcionar fazer um estudo de trânsito. E o debate não vai ser o acho que é melhor, se não é o achar, é ter um estudo que tenha ali a possibilidade de você fazer a mudança do trânsito. Deputado, pelo protocolo, você ainda vai encerrar aqui a sua participação. E aí eu já começo o me despedido, professor Ricardo Lengruber, pedindo que você rapidamente destaque o pedido dos Conselhos de Desenvolvimento e Segurança ao deputado Auron no que se refere justamente a essa questão que também tem relação direta com o cenário de imobilidade urbana que convivemos diariamente em Nova Friburgo. Turi, eu me despeço dizendo o seguinte, primeiro que eu fico muito feliz que o Pierre esteja aqui conosco, o Pierre é uma pessoa cujo mandato é muito relevante, é muito propositivo para a cidade e eu me orgulho de tê-lo como amigo e hoje, atendendo ao convite do Áureo de estar no Solidariedade, eu me sinto muito em casa de estar ao lado de pessoas como as que eu vi hoje naquela reunião, apesar da diversidade, o que é muito bom, eu me senti muito acolhido naquele grupo. Nós, ao final da minha participação, eu fiz um pedido ao deputado. Friburgo, infelizmente, vereador, é hoje o terceiro município em número de óbitos no trânsito, óbitos esses que afetam diretamente jovens entre 18 e 29 anos de idade. Esse é um número vergonhoso para a cidade, um número que vem piorando ano a ano. Isso no cenário estadual. No cenário estadual. No cenário nacional, nós estamos na quinta posição, o que mostra que o número é muito mais grave do que a gente imagina. Então, nós solicitamos em nome dos conselhos hoje que o deputado viabilizasse recurso público para que a gente pudesse promover, através, naturalmente, dos órgãos competentes, um estudo sério sobre isso que nos indique que caminhos a gente precisa tomar para solucionar esse problema. A gente precisava de mais tempo para falar sobre isso, mas, em síntese, foi basicamente isso. Muito obrigado, Zuri, pelo convite. Auro, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Pierre, um abraço. Nós é que agradecemos, amigo. E, professor Ricardo, editorialista Len Gruber, semanalmente, é o autor intelectual do quadro Opinião que traz a nossa reflexão sobre os assuntos que são tratados aqui. É preciso ter o contraditório, é preciso ter democraticamente a opinião contrária para que você, do outro lado da tela onde tem vida inteligente, tire a sua conclusão. Não basta ter opinião ou não basta ter informação, é preciso ter opinião. Professor Pierre Moraes, satisfação tê-lo aqui nessa visita surpresa. Obrigado, Zuri, a satisfação é minha, a oportunidade de estar aqui em Cidade Real é sempre uma honra, ainda mais hoje, de uma maneira tão especial, com o Aure e com o Ricardo. O Ricardo é um grande amigo. Sem dúvida. É uma pessoa que eu tenho admiração também, é recíproca, profissional, compromisso e o amor ao conhecimento. O deputado do Aure, como eu já disse, fiz todo o estudo da vida do Aure. Fez todo o estudo? Fiz todo o estudo. Todo o estudo. Sensacional. Todo o estudo do Aure. Muito bom. Para falar do deputado, para apoiar o deputado. Vamos fazer o seguinte, semana que vem você volta só para a gente falar desse estudo. Sem a presença dele. Passo o estudo das medidas, todas as medidas do Aure. Como é que eu vou defender alguém se eu não conheço esse alguém? Então, o princípio do conhecimento. Então, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que a Solidariedade tem agora um momento novo, especial, de crescimento e desenvolvimento. E o Aure é muito correto, ele diz, temos que ter candidatura própria, temos que criar uma autonomia, uma nova forma de fazer política, com planejamento. Nova Fribur carece de planejamento. A gente conversa muito na Câmara, com assessores, com outros vereadores, e a palavra que mais grita é planejamento. Aí mostra dificuldade na educação, dificuldade na saúde, imobilidade urbana, vários problemas da cidade advêm de uma falta de uma política de planejamento. Então, o novo governo tem que partir do princípio de que o planejamento é a base para uma nova política. deputado federal, Áureo, foi uma satisfação, uma honra e um privilégio tê-lo aqui. Ladeado, ladeado é muito bom, por duas ilustres, personalidades, professores que conhecem muito da matéria, com profundidade, apaixonados pela causa, o que abrilhantou ainda mais a sua presença, retorne sempre, sentimos-nos absolutamente envaidecidos, não só o programa Cidade Real, como também a TV Zoom pela sua presença. Muito obrigado pelo seu carinho e atendimento ao nosso convite. Eu só tenho a agradecer, primeiro, quero agradecer aqui de forma até pública o professor Pierre, que foi quem me apoiou na eleição em 2014, um grande companheiro, um grande amigo, onde que eu tenho um orgulho muito grande de ter o professor Pierre na solidariedade. Eu acho que hoje a gente teve um avanço de ter agora o professor Ricardo Lenglubo e vamos trazer outros professores. Eu acho que, quando a gente fala de educação, tem que trazer professor, senão a gente não faz o debate, não faz o diálogo. Sem dúvida. Hoje, na cidade, para mim, foi um dia especial. O nosso compromisso com o Conselho de Segurança, com o Conselho de Envolvimento, eu quero já colocar a minha equipe à disposição na Câmara dos Deputados para fazer o diálogo, para que a gente possa encontrar ali o caminho de colocar esse dinheiro na cidade. Existe uma rubrica que tem que ser seguida, tem alguns detalhes, tem que ser um diálogo com a nossa equipe, mas a nossa equipe já está à disposição da cidade. Eu sou um deputado do Estado do Rio de Janeiro, apesar de não morar em Nobre Friburgo, mas o aposentado, o trabalhador, o fundo de garantia do trabalhador, a matéria da educação são matérias de Brasil. E o nosso papel é de cuidar do Brasil, em especial do Estado do Rio de Janeiro e das cidades do Rio de Janeiro. Então, estou muito feliz quero participar outras vezes. Certamente. Para a gente poder se propor, só um debate, a gente fez o debate hoje da educação. Exatamente. Vamos fazer da mobilidade, vamos fazer do jovem, da maioridade penal, da redução da maioridade penal, desse absurdo que está acontecendo no Brasil, da questão dos jovens com as drogas hoje, que é um grande problema, que aí vai refletir na questão do trânsito que a gente está discutindo aqui, pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, que hoje dirigem sem nenhuma educação de trânsito no nosso país. eu acho que tem vários debates, eu acho que isso é muito importante para a sociedade, são pautas importantes a ser discutidas e eu saio daqui muito feliz do seu programa. A recíproca é inteiramente verdadeira pela sua presença, pelo seu carinho e pela sua simplicidade. Simplicidade é sinônimo de sabedoria, deputado, e certamente você já percebeu isso. Muito bem, precisamos encerrar, já estamos caminhando para os acréscimos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a proposta do programa Cidade Real. Show de imagens, levar informação de utilidade pública para você, cidadão eleitor, que é quem paga a conta. É preciso que você entenda a sua responsabilidade justamente no momento do voto. O voto é a forma mais legítima e democrática de promover a transformação que nós precisamos. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto